Ative o botão Modo Edição no canto superior direito. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso, selecione o separador Recurso e de seguida URL. O URL permite ao docente disponibilizar uma hyperligação para um conteúdo externo na página principal da sua unidade curricular. Comece por introduzir um nome e de seguida coloque o URL externo. Pode também adicionar uma breve descrição e no campo Aparência e no modo de exibição pode escolher a opção Janela de Pop-up. Visualize o recurso.